MÁNICO NO RÁDIO MÁNICO NO RÁDIO Peraí, eu vou me retratar aqui então Eu não to falando mal Não, então tá, desculpa aí Eu não quis generalizar Realmente não são todos Não, não vem agora não Agora vai ser pior se você ficar falando que não são todos É claro que quando a gente vai num programa sério Com pessoas fazendo perguntas sérias focando a música e valorizando tudo que a gente está fazendo que seja a arte e tudo mais. Pô, isso aí, Eduardo, a gente vai sempre gostar de fazer e sempre... Agora eu quis detonar o nosso programa. É, o nosso programa agora. Que aquilo não é sério. Chamou o nosso programa, que não é um programa sério, que não é cultural. Eu preciso de um advogado, né? Porque ele não tá conseguindo. Não tá, hein, tá? Mas, gente, nem a gente tem meu, não. E eu vou fazer uma pergunta pra você. Ninguém sabe quem é você, nem o seu nome tá na pauta. O importante aqui é a Pitty, rapaz. Você tá aqui pra tocar violão da Pitty. E você não venha falar nada, você veio aqui pra acompanhá-la. Eu não sei se o nome é você e não quero a sua opinião. Não faz assim, não faz assim, não. Ela vai cantar as cobrinhas na cabeça da pessoa. Não, ele não venha falar mal do meu programa. Falou mal dos radialistas da minha classe, que eu tenho muito orgulho. E falou mal do meu programa, um cara que eu nem sei o nome. Deixa eu te falar uma coisa. Como é teu nome? Como é teu nome? Me interessa você e não quero a sua. Ai, ai, Medusa! Puta, fica puta. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sei esses caras aqui, não sou ninguém, cara. Você é assim porque você é a Pitty. Não, cara, mas... A Risa se arruma um monte aí. Exatamente. Tem uma relação de 10 aqui. Que me aguentam, esses são poucos. Mas a Pitty é gostei de marra também. A Pitty é gostei de marra. A Pitty é a Pitty. Ai, o Medusa quis ir na onda. O que ele ia fazer? O Medusa quis se perpazer. Eu não venho não, né? Você não vem não, Pitty. Ele quis se perpazer. Quis se fazer. Pô, vai falar mal do nosso programa aqui na minha casa? Caralho. Mas é sincero, cara. Você é uma pessoa que fica zoando em todo mundo, bicho. Pô, faz um programa que seja mais... Não, Boca. Então você vai no programa, senhor. Você vai criando uma animosidade entre as pessoas. Eu não quero ser seu amigo. Ai, tomou, amigo. Então vamos agora. Vamos agora. Tomou. Vamos agora ouvir a pô. Vai tocar, bicho. Depois dessa demonstração de democracia, você que manda, amigo. Não, não é democracia. Não estou querendo ser um déspota aqui. O que é isso? Um Adolf Hitler. A próxima vez ele sozinha e traz o CD de... Exatamente. Fique videoquê, daí... Deus abençoe. Presta atenção. Gente. Ué? Ele falou mal do programa, eu vou ficar quieto? Ele falou mal do programa. Ele falou mal da música, pô. Ele falou mal da tua música. Isso é lógico. Mas não é. Eu entendo. Seja fã. Se chegar pra você falar se a sua música é ruim. Já falou mal do programa aqui. É a mentira. Falou sim. Falou. Falou. Tá bom entender. Do Pingo é letra. Eu dei a chance pra ele dar uma consertada. Isso aqui é um programa de humor ou agora vai virar a hora do Brasil? Aqui é a hora da verdade. É ratinho. Tu é creio, tu é pastor, meu irmão? Vem querer catequizar aqui não, rapaz. Fica fazendo piada o tempo inteiro e depois chega na hora que faz a gracinha. Você se dói? Tá bom. Vai apanhar. Muito bem. Calma, Medusa. De a pouco ele vai me chamar. Faz piada com todo mundo e depois segura o BO, meu irmão. Nós segura. Nós somos em sete. Você tá em dois. Opa. 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 Aí é nóis. O estompa ficou bravo agora. O estompa tá bravo. Tem mulher pra botar ordem nessa casa aqui. Vamos cantar. Eu acho legal fazer ao vivo agora. Vai tocar ou não vai? Mas não consegue. Tá tremendo. Cala sua boca. Tá tremendo. Vai. Vai lá. Mas vai ser ao vivo ou não vai? Ao vivo. Vai ser ao vivo. O que vocês querem ouvir? Se ele tá tremendo é melhor dar um pandeiro pra ele. Para. Põe lá o microfone. Não fica bom. Eu nem te quero ouvir falar seu nome. Eu nunca mais ouvi falar seu nome.